Oi gente, tudo bem? A área dos olhos é um dos primeiros locais que evidencia o envelhecimento, ocasionando inchaço e felicidez no local. Este é um poderoso rejuvenescedor para a área dos olhos. A receita levanta pálpebra caída, aparência cansada e bolsa abaixo dos olhos. Este tratamento resultará em uma pele mais firme e revigorada. Se você se interessou por esta receita, deixe um joinha neste vídeo, o like de vocês, faça com que eu me sinta mais motivada a postar mais vídeos como este. Se inscreva no canal e venha comigo para o passo a passo. Anote os ingredientes. 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva é rico em vitamina E, uma substância poderosa antioxidante que combate rugas da pele. 1 colher de café de cravo da índia. O cravo da índia é riquíssimo em vitamina C. Esta vitamina é ideal para eliminar a flacidez da área dos olhos, pois estimula a síntese do colágeno nesta área. 2 cápsulas de vitamina A. A vitamina A contém poderosas substâncias clareadoras e revitalizadoras da pele. A vitamina A também proporciona uma aparência mais descansada e iluminada nesta área. Coloque todos os ingredientes em um recipiente de vidro e agite bem. Deixe descansar por 4 horas antes de usar. A noite, antes de dormir, aplique a receita na pele limpa e seca. Espalhe a receita bem no contorno dos olhos. Este rejuvenescedor também pode ser aplicado na área do rosto, pois é muito eficaz para reduzir rugas e flacidez desta área. Deixe a pele absorver a receita naturalmente por toda noite e lave o rosto pela manhã. Repita este tratamento diariamente até obter os resultados desejados. Se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos.